A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar O Planeta em Transformação Apresentação Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran Hoje no quadro Curiosidade Científica ou Histórica Nós temos uma pergunta que é uma coisa que a gente sempre fala Fala, fala, mas será que alguém sabe? Qual é o nome oficial? Por que o nome oficial Brasil? Então qual é o nome oficial do Brasil? Todos sabem responder? O Pablo diz que sabe, não? Então, aguarde! A vida é uma metamorfose sem fim Para evoluir é preciso ação E aí, qual o seu papel nesse Planeta em Transformação? Saudações, filhos de Gaia! Está no ar mais um programa O Planeta em Transformação Levado até você pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro em 1400 AM Ou, a qualquer hora que você queira ouvir o programa Pela internet em www.radiorriodejaneiro.am.br Hoje nos estúdios, contamos com a presença eu, Jorge Pelegrino Oi, eu, Miriam Durão E o Marcílio Latini E o nosso entrevistado de hoje, mais uma vez aqui O doutor Leandro Dias de Oliveira Tudo bom, Leandro? Tudo bem, os cumprimentos a todos, todos que nos ouvem Que vai nos falar sobre um tema É um pouco triste no momento, né? Que são as barragens brasileiras Mas um tema de muita importância para todos nós Na técnica com a gente hoje O nosso amigo Pablo, o tricolor daqui da rádio Gostei disso, hein? Eu também Eu pensei que ele ia falar o sofredor aqui da rádio Não, não começa não Não começa porque já tem bastante gente aqui Estamos em maioria Estamos em maioria aqui Pois é, né? O nosso país, ele recebeu esse nome Brasil Ah, o Curiosidade hoje Científica Barra Histórica É, ele recebeu esse nome Brasil Por quê? Por quê, Jorge? Não sei Não vou nem falar Para mim, Brasil é uma sigla atualmente Bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando Eu sei que nos primeiros anos da nossa colonização Era retirada das nossas matas Acho que ainda é retirada até hoje muitas coisas das nossas matas Mas, voltando à época da colonização A madeira, que ela tinha um nome Que não é pau-brasil Eu acho que o Jorge, como biólogo, ele sabe o nome da madeira Que é Caesalpinia Equinata Equinata Mais vulgarmente chamada, vulgarmente ou popularmente chamado como pau-brasil Por que o pau-brasil? Aí, nessa pesquisa, a gente descobre que essa madeira A sua seiva era de cor vermelha E a cor vermelha se assemelha Como se fosse um braseiro, um Brasil Então, daí que surgiu o nome do nosso país Brasil Dessa cor vermelha, dessa madeira Que se assemelhava a um braseiro Então, essa é a história por detrás Dessa madeira Caesalpinia Equinata Mas, dessa madeira Era extraída uma resina de cor vermelha Cor brasa, Brasil Que era usada para tingir Tingir roupas Tecidos, roupas Tecidos, né Então, esse nome foi dado pelos portugueses Em função da grande quantidade dessas árvores Tem muito ainda hoje? Pau-brasil? Diminuiu bastante, né? Bom, em nome dessa grande quantidade dessas árvores Pau-brasil existente na região do litoral brasileiro Então, a palavra Brasil deriva de brasa Pois, esta árvore possui uma seiva Avermelhada a cor de um braseiro Então, essa é a origem do nome Mas, o nome Correto do nosso país É? Qual é? Caseupinia Equinata Caseupinia Equinata Gente, eu fico imaginando a gente falando Essa palavra Mas, o nome correto é República Federativa Do Brasil Esse é o nome correto do nosso país República Federativa do Brasil Já pensou se, ao invés de pau-brasil Se encontrassem aqui muito abacaxi Seríamos a República do Abacaxi? Ou da laranja? Então, o Brasil Brasil por causa da cor vermelha de um braseiro Então, o pau-brasil deu origem Ao nosso país República Federativa do Brasil www.radiorriodejaneiro.am.br O planeta em transformação Entrevista Bem, o nosso tema hoje Como o Jorge já falou anteriormente Barragens brasileiras O nosso entrevistado É o doutor Leandro Dias de Oliveira Ele é graduado em licenciatura Plena em Geografia Pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Mestre em Geografia Pela Universidade também do Estado do Rio de Janeiro Doutorado em Geografia Pela Universidade Estadual de Campinas Professora de Junto Do quarto curso de Geografia Pela Universidade Federal Rural Do Rio de Janeiro Tem uma poesia Que eu gostaria de falar Para a gente começar a nossa entrevista O Rio é doce É doce A Vale Amarga Ai, antes fosse mais leve a carga Entre estatais e multinacionais Quantos háis? A dívida interna A dívida externa A dívida eterna Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Então Drummond Já falava isso Sobre os problemas Que algumas empresas Elas causam no nosso território Através da sua exploração O que houve em Brumadinho? Bom, antes de tudo Um prazer novamente estar aqui Uma satisfação Eu gosto sempre de tecer elogios A um programa que se pretende Onde se pretende discutir o meio ambiente Uma temática cada vez mais necessária E fundamental No dia de hoje Em especial Quero destacar esse entróito Ao programa Esse preâmbulo Foi muito bom Porque o Brasil Esse nome é um nome Sabe que carrega um certo signo histórico O Brasil Ele homenageia a primeira riqueza natural Ele carrega no seu nome O signo da riqueza da natureza E também O signo da destruição da natureza Afinal de contas Nós carregamos o nome Da primeira riqueza produtiva Carregamos o nome Da primeira riqueza produtiva Destruída Obliterada E ainda existem espécies Mas em muito menor quantidade Que quando os europeus Aqui aportaram Também há uma outra curiosidade Porque O certo seria Sei lá Se nos chamarmos de brasileiros Ou brasileiros Mas somos brasileiros Que cujo O gentílico Remete muito mais Ao trabalho exercido Do que propriamente A moradia O normal seria Ser Caxiense Gonçalense Niteroense Alguma coisa nesse sentido Brasilense Mas somos brasileiros Que tem uma forma Muito próxima Padeiro Carpinteiro Marceneiro E outros mais Ou seja Nós trabalhamos Nascemos trabalhadores Desse país A língua portuguesa Nos denuncia Como trabalhadores Poderia dizer Que Minas Gerais Tem um caso semelhante Isso é muito comum Muitos países Da periferia mundial Da periferia política Econômica mundial Carregam no seu nome O signo Das riquezas naturais Serra Leoa Costa do Marfim Argentina Que remete a prata Já que é Na bacia do prata Então Minas Gerais Carrega no seu nome A homenagem A extração No território Então O próprio batistério O próprio signo Que está no nome Do estado Revela um pouco Da sua trajetória Como um parque De extração mineral O Drummond Nascido em Itabira Que também é onde Nasceu a Vale A Vale Foi fundada A partir das Reminiscências De uma antiga empresa Chamada Belgo Mineiro Que era uma siderurgia Em 1913 Existiu a Belgo Mineira Então a Vale também Remete um pouco A esse tempo Digamos assim De descoberta Do território mineiro Redescoberta Já que agora As minas seriam outras O que aconteceu Em Brumadinho Em Brumadinho Eu tenho falado Sobre o assunto E fazendo a interconexão Com esses pontos Em Brumadinho Nós tivemos lá Um crime Tragédia Desastre Ambiental Industrial Social É difícil catalogar Ou diferenciar Até que ponto Que teve ali Uma tragédia Trabalhista Uma tragédia Industrial Uma tragédia Ambiental Da mesma forma Também Não há ainda Condições De separarmos O que é Desastre O que é Tragédia E o que é Crime Na verdade Nós estamos falando De algo Muito grande Em proporções De mortes De atentado Ao meio ambiente É um problema De profunda Gravidade Que não somente Aflige a geração Presente Mas certamente Tem um impacto Futuro muito grande Não parece Mas nós temos Três meses Do ocorrido Já há um tempo Já há um Um período De mais de três meses Em relação Ao acontecimento E os estragos Permanecem Na verdade Se ampliando Nós estamos Falando de um problema Cuja mensuração Temporal É de difícil Escala É de difícil Apreensão Professor Leandro Essas barragens Como a de Brumadinho Que tem como objetivo Usar o restante Da água Que sobra Que você usou Para limpar Separar o minério De ferro De outras substâncias Mas muitas pessoas Muitas pessoas Não conhecem O termo Corretamente A diferença De uma barragem Como a de Brumadinho E uma barragem Que nós temos Como Itaipu Que também Reserva água Só que as suas Estruturas São diferentes Você poderia fazer Um breve comentário Um resumo Para a gente entender Uma barragem De Itaipu Três Gargantas Que tem uma estrutura E essas barragens Dessas mineradoras Que existem Centenas no Brasil Só para a gente entender Por que uma É mais vulnerável Do que a outra Porque dificilmente A gente vê Essas barragens Para geração De energia elétrica Se romperem São pouquíssimos Desastres Eu nem sei Dizer se houve algum Assim Eu tive numa mesa Que um colega Da engenharia Deu muita clareza Do quanto Esse tipo de barragem É defasada Já porque ela tem Um tipo De defesa montante Então ela tem Uma pressão Muito grande Sobre a barreira Que é construída Há algumas diferenças Básicas Mas entre elas O fato Que a barragem Ela tende somente A ampliar A quantidade de rejeitos Enquanto a barragem Hidrelétrica Ela tem Um pouco mais De controle Ou seja Você fecha e abre Um pouco mais A vazão Exatamente Você tem como Liberar Você consegue liberar A vazão de água Então diminuir Se tivesse por exemplo Uma pressão muito elevada Mas eu gostaria De marcar a posição Em outro ponto Até um pouco menos Voltada Vamos dizer assim A técnica E a engenharia Marcar a posição Que o problema ali É que tal tipo De barragem Ela é Em demasia Perigosa A própria Hidrelétrica Eu gostaria Depois de falar disso Mas no que se refere A barragem de rejeitos Ela Ela Tem como Premissa Ou seja Ser uma espécie De ancorador Uma espécie De reserva Da extração mineral Que só se amplia Cujo tempo É inimigo Do próprio modelo E cujo vazamento É perigosíssimo Não tem controle Que se chove muito E essa barragem Enche muito Exatamente Agora a barragem hidrelétrica Também tem seus impactos Ambientais muito violentos Eu gostaria de marcar Aqui a posição Porque o tipo de barragem Dessas hidrelétricas De grande porte Como por exemplo A barragem de Itaipu Isso aí Pode ser Está sendo paulatinamente Repensado Para barragens De menor porte Cuja vazão Eles chamam de Hidrelétrica De fio d'água Ou seja Que você tem um controle Anterior Da vazão de água Que ali acontece E menos Suscetível A ação das chuvas E cuja produção energética Muitas vezes Tem menos quilowatts Mas atende populações De 50 mil De 100 mil pessoas E etc Então Todo tipo de barragem Do porte Que nós estamos falando Ela tem impacto Ambiental direto Imediato Nas populações Que estão Nas populações Na proximidade Como também Tem um impacto Pode ser Vou chamar Futuro Porque ela tem Uma mudança Muito profunda No Assim No ecossistema Uma mudança Muito profunda No curso hídrico Uma mudança Muito profunda Na localidade Onde ela é instalada Tanto que Há movimentos Daqueles que sofrem Com a ação das barragens Movimentos de pessoas Que são atingidos Por barragem Porque toda barragem Tem um impacto Muito grande Quanto maior O seu tamanho Quanto maior É a vazão Quanto maior É a expectativa Maior é o problema Que a gente costuma encontrar E corrigir-me Se eu estiver errado Por favor Mas Enquanto que uma barragem Hidrelétrica Ela é feita Para permanecer Por muitas décadas Ali As barragens De rejeitos Elas deveriam ser Temporárias Deveriam ficar ali Um tempo Até que você Arrumasse uma maneira De descartar Aquele material Eliminando-o Da natureza E não Da maneira como São feitos no Brasil Que vão crescendo 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 Chegando Ao que houve Ou até mesmo Tratar o minério A seco Porque existe Esse processo Então você Não teria mais As barragens Você teria uma forma De você ir Descontinuando E De certa forma Desativando Essas barragens De forma Segura E gradativa Então Eu não sei Se o custo Para você Tratar o minério A seco Seria muito elevado Em relação A esse processo Dessas barragens De rejeitos Esse recorte Tempo-espaço É importante Porque O que nós estamos Falando É exatamente Um controle Do que está Sendo ali realizado Então se nós Conseguíssemos Diminuir o tempo Que ali Que fica destinado A esse tipo De empreendimento Os riscos Seriam muito menores Há degraus Na crítica Nós estamos falando De um modelo Produtivo Bastante violento Contra a natureza Talvez as extrações Pudessem ser Mais desconcentradas As extrações Pudessem ser Um pouco menos Aceleradas Porque nós estamos Falando de uma extração De exportação Uma monocultura De exportação De minério De ferro Então Há que se fazer Uma crítica A esse modelo Excessivamente Mineral De natureza Commodity Para que se Fazer riqueza Mas Se nós pudéssemos Atenuar a quantidade De tempo Minimizar a quantidade De tempo Isso melhoraria Isso não é somente Nas barragens Nós estamos falando Por exemplo De aterros sanitários A destinação Do lixo Não é um problema Muito grande Nós já temos Uma dificuldade Muito grande Para destinar O lixo urbano Produzido em grande Escala Mas um dos maiores Problemas dos aterros É o limite De tempo Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes os aterros Se perenizam Nos lugares E os impactos Se tornam Muito mais profundos Então Áreas de barragem Aterros Áreas de extração Mineral Extração de areia Se nós conseguimos Diminuir Se a lei fosse Mais dura Na diminuição Do tempo Espaço Do tempo Que elas ficam E do tamanho De tais ações Teríamos mais condições De evitar Grandes problemas Professor Falando de Brumadinho E Mariana Quais as principais Semelhanças E diferenças Entre as duas Tragédias Que ocorreram Infelizmente Bom As semelhanças São muitas Na verdade Nós estamos falando De um mesmo modelo De extração Estamos falando Do mesmo modelo De barragem Dos mesmos impactos Que de certa maneira Nós tivemos maior Impacto social Na tragédia recente Em Brumadinho Mas impactos Ambientais semelhantes A diferença Que consiste Ao meu ver Que na primeira A tragédia Ela não foi Tão anunciada Na segunda Foi anunciada Se escreveu Uma farta bibliografia Sobre o assunto Havia tempo Suficiente Para se fazer Rigorosamente Uma avaliação Mais sistematizada E evitar O que aconteceu Então Digamos que Era possível Tirar Mais de três anos São três anos E poucos meses De diferença Entre uma e outra Uma lição Uma série De lições Para que isso Não tivesse Acontecido Essa é uma Das principais Mas esse tema Permanece Que entre Brumadinho E nós temos Centenas De barragens Os números Não são tão Precisos Tem muitas Diferenças Entre as instituições Mas existe Mas existe Mas existe uma Certeza Na verdade Na verdade Estorçamos Todos Que isso Não aconteça Nós estamos Falando de algo Muito duro Muito grave E tenho a impressão De que medidas Devem estar sendo tomadas Porque nós falamos Estamos falando de dois Acontecimentos Muito bárbaros São desastres De tamanho Tão grande Que Cem anos Não serão suficientes Para evitar Para diminuir Essas contras Já estamos vendo Os efeitos Acontecendo Em regiões Muito distantes Do local De ocorrência Do acidente Ou melhor Do desastre Para não separar Mariana Brumadinho Colocar no mesmo Diálogo Já que tem Uma certa semelhança A Brulhos Está sendo Sofrendo Ações De contaminação Os rios Já estão Praticamente Condenados A muito tempo De recuperação Nós estamos Falando de problemas Que são Muito longos É bom Marcar a posição Nós tivemos Recentemente Alguns acontecimentos Que permitem Traçar algumas questões Mas eu vou Só focar Numa pesquisa recente Feita por uma professora Inglesa Que disse que A contaminação Via poluição Já atinge O feto Ela conseguiu Por investigações Mostrar que A poluição Não é que a mãe Sofre a poluição E por isso Tem uma gravidez De maior risco Para a criança Que está sendo gestada Estamos falando Que a criança O bebê Que está sendo gestado Já tem fatores De contaminação Que podem chegar Podem Podem caminhar Com ele Da sua gestação Para a sua vida Então Não deixa de ser Mais claro Mais preciso O quanto Que a poluição Impacta Não somente A geração presente Como a geração futura O que aconteceu Em Tchernobyl Nós não sabemos Exatamente Quanto tempo Levará Para que o sarcófago Seja abandonado Em milhares de anos Talvez Nós tenhamos Incertezas quanto futuro Mas a certeza Que você tem que cuidar Do sarcófago Do derrame ambiental Que aconteceu Em Tchernobyl O que você falou É muito grave Porque nós estamos vendo Que o caso clássico Da Baía de Minamata Que todo mundo estudou Em ecologia Está se tornando Agora Global Sim Nós estamos falando De problemas ambientais De grande magnitude De problemas Que não podem Aguardar E que impactam De maneira direta Nossa vida Fora que nós temos Além de todos Esses materiais Extravasados Nesses crimes Que ocorreram Mariana e Brumadinho Contaminando as águas do rio Nós temos mais O efeito De tantos e tantos E tantos agrotóxicos Que também são lançados E chegam a essas águas E ao solo E ninguém sabe Ninguém estuda Ninguém considera No Conceder o grau De potabilidade Ou não da água Os efeitos acumulados Desses resíduos todos Considera-se apenas A graduação De cada uma Dessas substâncias Sem ver que o efeito Potencial Delas todas Se torna muito maior Sim A questão é holística A questão ambiental A gente tende a usar O termo holística Justamente porque Não dá para isolar Pontualmente Cada coisa Nós temos que tratar No conjunto E no coletivo Senão não conseguimos Mensurar O impacto ambiental Nesse sentido A gente não sabe Exatamente Qual o grau Verdadeiro De impacto De uma poluição Nós não temos Nós não temos ainda A condição de mensurar Se é que o dali O que o dali causará Após 50 anos De repetição Nós não estamos falando Aqui Somente de isolar Nós estamos falando Que um conjunto Formado por Poluição ambiental De suas diversas formas Barragens Que liberam Rejeitos Fertilizantes E usados De grande quantidade E mais uma série De outras coisas Poluição industrial Poluição hídrica Nós estamos falando De um conjunto Que somente o futuro Vai conseguir mostrar Para a gente Que conjunto É esse Que conjunto Esse O que que impacta Esse conjunto Conseguirá reservar Para nós Nós não temos Condições de mensurar Porque nós fazemos Um painel Às vezes muito específico Tem um trabalho Da década De 70 Que falava um pouco Isso Já na década Tem muitos trabalhos Sobre o futuro Da humanidade O mais famoso São vários trabalhos Mas eu vou recitar Apenas o limite Do crescimento Nós estamos falando De algo Que já está 50 anos Consolidado Como algo Que é ponto pacífico Que o modelo De crescimento Que é isso Que nós estamos Falando aqui De crescimento Econômico Fertilizante Em grande quantidade Para que a monocultura Para que a produção De agricultura Em grande quantidade Seja capaz De gerar dividendos Esse modelo Já está há 50 anos Sobre estudos Muito qualificados Estamos falando De um estudo Realizado no MIT O Instituto Tecnológico De Massachusetts A partir do Clube de Roma Esse estudo Já comprovava Já mostrava Entre todas As projeções Que fazia Que o crescimento Econômico Tinha limite Eu poderia ir além Já tem trabalhos No final do 19 Que dizem isso Então é bom Marcar isso Nós não estamos Falando de uma Novidade histórica Estamos falando De algo que já é Ponto pacífico Historicamente Que já deveria Estar introjetado No nosso cotidiano Esse modelo Esse modelo de crescimento Que nós estamos Falando aqui Ele tem limites Eu acho que Estamos chegando Ao final do nosso Primeiro bloco O tempo O assunto é interessante Mas eu gostaria Que você retornasse No segundo bloco Falando quais são As medidas De engenharia Que deveriam ser Feitas Para tornar Essas centenas De barragens Você falou Que tem algumas Ainda em risco Iminente De ter um novo Desastre O que teria que ser feito Para torná-las seguras Que isso é possível Do ponto de vista Da engenharia Creio eu Então Queria que você comentasse Isso no nosso retorno Agora No segundo bloco Para que as pessoas Não fiquem Porque realmente É uma devastação Lá em Friburgo Em 2011 Foi uma Uma coisa natural Um dilúvio Mas até hoje A gente vê lá A montanha toda Descoberta Algumas coisas Arrasadas E não teve mortes Assim Mas foi um dilúvio Um dilúvio Natural Não uma coisa Dessa forma Dessa magnitude É isso aí Estamos apresentando O planeta Em transformação Apresentação Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran Voltamos a apresentar O planeta em transformação Apresentação Marcílio Latini Jorge Pelegrino E Miriam Duran O programa bom é esse mesmo Mas felizmente Estamos retornando Para a segunda parte Hoje com o tema Barragens Brasileiras Um tema difícil De a gente tratar Porque envolve O sofrimento De tantas famílias Brasileiras Né Presente Nosso estúdio Doutor Leandro De Oliveira Explicando Tentando assim Ajudar um pouco melhor O povo brasileiro Sobre esse tema Que ele é tão amplo E ainda existe Bastante E bastante significativo Em nosso país Pela quantidade De Desse tipo de barragens Que ainda existe Né Mas Como já falamos É Pedimos sempre O nosso ouvinte Que participe Do nosso programa É Trazendo temas De amigos Parentes Que pesquisam Entre em contato Pelo nosso e-mail O e-mail do programa O Planeta em Transformação Escrito tudo junto Sem o cedilho E sem o tio Arroba RadioRideJaneiro.am.br Ou se você preferir Pode entrar em contato Com a produção Do programa Pelo DDD Do Rio de Janeiro 21 O número é 33861800 Deixe o seu recado Que nós entraremos Em contato com você Para aqueles Que estão ouvindo O programa hoje Pela primeira vez Ele é sempre transmitido Às quartas-feiras Pelas ondas Amigas Fraternas Da Rádio Rio de Janeiro Em 1400 AM Sempre das 3 Às 3h55 Da tarde Temos uma reprise Às segunda-feira No horário Da madrugada Das 2h às 2h55 E o nosso programa E o nosso programa Também é transmitido Pela internet Basta entrar no nosso site Lá no menu à esquerda A parte de programação Você acessa A programação completa Seleciona lá O planeta em transformação E você ouve lá Alguns programas Quantas vezes quiser Pode fazer download E tudo mais Então é isso aí Participe do nosso programa Seja uma voz ativa Também aqui Entrevista É Doutor Leandro Ele gosta que chama De professor Mas Quais Quais Os maiores Afetados Em Infelizmente Em tragédias Como estas Que ocorreram Quem são Esses os maiores Afetados Na realidade Bom Você fez a pergunta Em relação As barragens Do que deveria Ser feito A questão da engenharia Eu gostaria de reforçar Assim o papel Multidisciplinar Estou falando isso Que Evidentemente Há uma série De soluções Técnicas Não são homogêneas Não são soluções Homogêneas E A gente tem feito Alguns diálogos Dentro da universidade Sobre isso Não é um Não há uma bula Mas eu reforço Que ali é um caso Que envolveria A participação Ativa De geólogos Para compreender De geógrafos De engenheiros Em suas diversas Formações Florestais Ambientais Engenheiros De minas Existe uma Uma série De questões Ali sociais Que deveriam Que deveriam envolver O papel De antropólogos E sociólogos Nós estamos falando De um caso Que realmente Extravasa Muito Um só Campo Do conhecimento Então Reforça aqui As barragens Não requerem Uma solução Somente técnica Elas requerem Uma solução Técnica Uma solução Política Econômica Uma viabilização De ações Sociais E uma série De questões Que são Gerais Sobre o próprio Futuro do modelo Claro que os mais Afetados Imediatos São aqueles Que morrem Sem ter qualquer Chance De sequer Refletir Sobre o que Está acontecendo Ali Então O que nós Tivemos ali Foi um desastre Trabalhista Industrial Também Trabalhadores Que movimentam E dirigem Caminhões Que estão ali Movimentando Participando Das atividades Corriqueiras Do seu trabalho São aqueles Que morrem Imediatamente Que morrem Primeiramente Então aquilo ali Foi um baita Acidente De trabalho Eu falo isso Estou usando o termo Acidente Buscando no termo Acidente A ideia de que Ali é um acidente Para quem está Trabalhando Quem está trabalhando Exatamente Quem está trabalhando Sofreu ali Um problema Porque não é Evidentemente Genuinamente Um acidente Mas eu me refiro Que trata-se De uma tragédia De magnitudes Gigantescas Para o trabalhador Imediato Quem sofre Também Evidentemente Só é a população Do entorno A população Do entorno É aquela Que muitas vezes Perde os familiares Que morrem Que não tem condições Sequer De também Se retirar Para evitar Que perca a sua vida Que perca familiares Há relatos Em ambas as tragédias De pessoas Que estavam em casa Brincando Estava a avó Com a sua neta Brincando A menina de seis anos E morreram as duas Que nada Tinha a ver Com o que estava acontecendo Não estavam sequer Compreendendo Esse movimento De massa Esse movimento Que gerou O estrago Aí tem como atingido O solo A contaminação Do solo Ela é grave Ela é violenta Os cursos hídricos Que eu acho Que é onde A imprensa Consegue trazer Com maior Magnitude Maior clareza Com maior Qualidade O que de fato Ocorreu Então Nós estamos falando De cursos hídricos Que sofreram Profundamente O impacto Que vão atingindo Outros cursos hídricos E até mesmo O oceano Os ecossistemas Todo rio É um ecossistema Por si só Poderíamos colocar assim Mas eu não prefiro Nem colocar Desses termos Nós estamos falando De lugares Que são afetados Então A fauna E a flora De maneira geral Não somente No imediato Da barragem Que é destroçado Mas também Em distâncias razoáveis É profundamente Impactada Nós não sabemos Exatamente Não há como Mensurar ainda O quanto a morte De anfíbios Pode gerar Ampliação De mosquitos Então A curto Médio Longo prazo Nós estamos falando De um estrago Ambiental Bastante profundo É A pergunta Que todo mundo Deve estar fazendo Barragens Como estas Podem Poderiam ser Evitadas Deve existir Outros países Que produzem Minério de ferro Que não usa Esse processo E isso Isso é uma coisa Possível De se vir A se implementar No Brasil Você evitar Essa barragem E usar Um processo Acho que é Um processo A seco Isso é muito caro É possível A tecnologia Muda muito Eu prefiro Eu prefiro Nem entrar Não adentrar Na questão Financeira Porque o Valor Do minério De ferro Ele é Muito Mutável Então Nós estamos Falando de uma Extração Bastante valorosa Independente De qual É o Modus operandi De fazer a Extração Minério de ferro Tem um valor É considerado Uma mercadoria De baixo Valor agregado Mas na verdade É uma mercadoria Bastante valiosa Em tempos De crescimento Econômico Então Não somente Retorna aqui Não somente Há outras maneiras De extração Há maneiras De fazer a extração Mais espraiada E menos concentrada E no ritmo Menos acelerado Há maneiras De você Não transformar Isso como Um único motor Econômico De determinado lugar Há como Você recortar Isso no tempo E espaço Então Há como Viabilizar Formas diferentes A mesma coisa Que a siderurgia A gente está pensando Lá no início Da cadeia Da produção Porque nós estamos Falando da extração De minério de ferro Que no fundo Vai gerar ferro e aço Que são Mercadorias De Importantes Muito importantes Para o desenvolvimento Econômico de qualquer país Então a própria siderurgia É um modelo Que ela deve ser Cada vez menos Integrado A siderurgia integrada É aquela que pega O minério de ferro O carvão Transforma em ferro gusa Depois transforma Isso em chapa E por fim Transforma em lâmina de aço Você tem todo o processo Numa só planta E o impacto ambiental É bastante violento Você tem como Dividir Essa produção industrial Em diversos segmentos E você fazer Ao invés de uma Mega siderurgia Cujo impacto Ambiental É muito grande Você fazer Blocos Diferenciados Da indústria Cujo impacto Ambiental Será menor Estou fazendo Esse degrau De crítica Porque Esse é o modelo Adotado nos países Cujo legislação Ambiental É um pouco Mais exigente Quer dizer A produção É segmentada Se você tiver Problema Você tem Um problema Num segmento Menor E quando você tem Uma cadeira inteira Num único local O risco aumenta A siderurgia É um empreendimento Bastante poluente Ela impacta O curso hídrico Porque a água Necessita ser utilizada Para o resfriamento Do ferro Que está geralmente Em 1400 graus De 1500 graus Eu estou estimando aqui Você polui o ar Evidentemente Não preciso nem Entender detalhes Porque quem já esteve Perto de uma siderurgia É o ar É pesado Pela emissão De vários poluentes O solo Por causa dos rejeitos O rejeito da siderurgia Ele é utilizado Para fazer cimento Por exemplo Então ele tem Uma destinação Ele tem uma O produto dele Pode ser transformado Em outro produto Mas não em sua plenitude Então há uma quantidade De rejeitos Que vai se acumulando também Então se você consegue Dividir esse processo Ao menos Reforça que Ao menos Você consegue Descompensar um pouco Esse impacto tremendo Que uma siderurgia integrada Causa A gente tem até o caso Dos rejeitos Lá da CSN Ali na margem Do Rio Paraíba Que está aumentando Cada dia mais É o homem recriando A natureza Como o Brasil Não tem uma Aquela ali é uma cordilheira Siderúrgica Dali nós estamos falando Terrível isso É claro que os sedimentos Ali eles são Faltou a palavra agora Mas eles são compactados São amalgamados Então você consegue Construir um Em cima Não é como um rejeito Siderúrgico De extração Mas aquilo ali É uma Uma nova forma De relevo Nós estamos falando De uma geomorfologia Industrial De rejeitos Isso aí é algo Muito violento Muito grosseiro E ali é bastante grave Só uma curiosidade O tratamento a seco Ele é menos impactante Para o meio ambiente? Eu não tenho exatamente A informação específica Existe algum país Que usa esse processo? Não sei Porque todo mundo fala Que uma opção É o tratamento a seco A pergunta é Se existem países Que utilizam sim Mas eu não sei Se utilizam somente Será que ele é menos impactante Para o meio ambiente? Provavelmente sim Porque dos problemas Essa lavagem Que os rejeitos Acabam fazendo Ela é mais rápida Ela é mais impactante Por isso também Mas realmente Isso aí requer conhecimentos Específicos Mais da extração Sempre numa produção Vai ter o rejeito Independente De qual A forma Que o utiliza Teoricamente Pelo fato de não usar a água Já é uma economia ambiental A água poupada No processo Mas apenas teoricamente Também não tenho De repente deve usar Não ser preocupado Do que ele falou Que sem a água Essas temperaturas Poderiam subir mais ainda Mas isso é No caso Da siderurgia já Na siderurgia A temperatura elevada Porque o ferro guza É quando você Vai moldando O ferro Numa chapa O processo de laminar O ferro resiste Temperaturas elevadas Você vai passar Da searia Para a laminação Para a searia O Leandro Professor Leandro Fica à vontade De me chamar de Leandro É de tricolor Para tricolor Melhor ainda No caso Das barragens Quais são as respostas Imediatas Como a gente vê No caso De Brumadinho Então Imagino Que a primeira E principal resposta É um levantamento Técnico Sistematizado De tudo Que está acontecendo Eu citei aqui Eu vi um relatório Recente Da agência Nacional das águas Que falava Em 45 barragens Elas tem que ser Imediatamente Vistoriadas E creio Que isso já Esteja acontecendo Não pode se repetir Então Olhar para o futuro Tem que ser Imediatamente Vistoriado Pensado Equipes multifuncionais Multifocais Multidisciplinares Para que Todo tipo de impacto Possa ser Minimizado Nós estamos Falando Nós estamos falando De um modelo Que mostrou Claramente Seus limites Claramente Então Esse modelo Tem que ser Imediatamente Repensado Quais são As medidas Que agora Sobre o que Já foi feito É Tem a impressão De que a primeira É justamente Cuidar daqueles Que sofreram Um impacto Imediato Esses precisam Receber Os devidos Apoios Porque reconstruir A própria vida Depois disso É muito difícil Então imediatamente Circular Fazer Com que se dialogue Estado Empresa E a sociedade civil Para que possa Minorar Atenuar Os problemas Causados Ali Então Ressarcimentos Em relação Ao espólio Perdido Apoio emocional Apoio psicológico Uma série de medidas Nesse sentido Já porque Ali não se Soterrou Não se destruiu Somente Um Não foram Somente famílias Foram comunidades Inteiras São Completamente Destroçada a vida Para algumas pessoas Então essa É a primeira E principal medida Podemos dizer Que na verdade Aquele acidente Ou esse crime Não foi só local Porque todo o Brasil Se sente ameaçado Quando você vê Que foi por uma Negligência Depois de ter havido O acidente Ou o crime De Mariana Repetir-se Em Brumadinho Então realmente Essa questão de Imediata Fiscalização De todas as barragens E de maneira Série Se faz necessário Se faz necessário Eu sei até que Uma das Poucas ações Que eu vejo Interessantes Foi que Miguel Pereira Um açude O lago de Javari Que depois do acidente Houve uma inspeção Com todos os órgãos De fiscalização Ibama Bombeiro Defesa Civil E tudo E pelo laudo Que deram Parece que está tudo legal Tudo bem É um lago pequeno Uma ação pequena Mas eu acho que Todos os municípios Onde existem Essas barragens Cabe ao poder público Mais que imediatamente Começar A mostrar respeito A sua população Fazendo essa Fiscalização De uma forma Bem séria E qual é a questão Das multas Em relação A esses acidentes Ainda mais Nesse cenário agora Nós temos as multas No cenário De Mariana E temos as multas Agora no cenário De Brumadinho E temos um cenário Todo diferente Em relação às multas Como é que você vê Essa situação Leandro? Bom Uma vez que já Tivemos aí Um intermezo Já de algum tempo Entre Tanto a primeira Quanto O primeiro desastre Quanto o segundo desastre Já temos aí um tempo Eu acho que Mais do que precificar Aqui E tentar tratar A questão em números Eu acho que é importante Reforçar que não existe Multa suficiente Eu tive a chance De num diálogo recente Tratar um pouco Sobre o teto de multa Eu vou preferir aqui Apontar que É Não há um valor Correto Para a vida humana Então Toda multa É baixa Sim Toda multa é baixa Se toda multa é baixa E evidentemente Eu estou aqui pensando Assim Se nós estamos falando De pessoas queridas Pessoas amadas Então Mesmo que pegássemos O PIB brasileiro Não teria condição De atenuar isso Se você pegar Trilhões Isso não paga Uma pessoa É o valor De uma pessoa Que você tem sentimentos Então toda multa é baixa Mas ainda que seja baixa O imediato é Que isso seja pago Que isso seja pensado Seja tratado em diálogo Com a sociedade civil Então É uma multa Que tenta-se muito mais Não só pedagógica Mas ela tem que ter Como respaldo A dignidade Dessas pessoas Que foram atingidas É Porque valor nenhum Material Consegue restituir Um ente querido Que se foi Apesar de você ter perdido Às vezes a tua casa A tua casa Você consegue Recompor Você tendo ajuda Você consegue Recompor A tua moradia Mas os entes queridos É uma coisa Que você vai levar Para o resto Da sua vida Mas as multas Se elas forem De valores Realmente Bem calculados E tudo Elas não podem ser Uma forma De levar Aos agentes Poluidores Essas firmas Ter um pouco mais De preocupação Com o meio ambiente Que a impressão Que me dá É que A certeza De impunidade A certeza De que essas multas Depois Serão de alguma Forma Negociadas Faz com que elas Corram o risco Daquela Cível Acidente A gente paga Aliás Uma vida No terceiro mundo Vale bem pouco Essas empresas Que são empresas Ocorra Então nós temos Que evitar Que ocorra Porque nós não temos Condição de pagar Um bilhão de multa Então vamos evitar Que isso ocorra Ao passo que Quando acontece O negligenciamento Desses valores Eles não são corretos Então você Torna assim A taxa Possível de ocorrer Novamente Eu sou um Só para reforçar O ponto de vista Não discordo Que a multa Tem lá um cráter Pedagógico Seria isso Que vocês estão dizendo Ou seja Ela educa Ela teria como Seria um entrave Para novos acontecimentos Mas eu prefiro Assim Eu sou um crítico Dessa coisa Da financiarização Da natureza Plena Como a natureza Não tem preço Eu evito Levar para A parte financeira O pagamento Que tal a gente pensar Na forma diferente Enquanto o Rio Para o Pebas Não for completamente Despoluído A empresa é responsável Por isso Dá um prazo Tem medidas A serem tomadas No mesmo tempo Que a natureza Levará para ser curada Dos problemas Estamos falando De multas muito altas Então o que eu quero dizer É Na verdade Nós temos que olhar Para a natureza Para as pessoas Então se uma pessoa Veio a falecer Que tal a responsável Pelo tal fato Manter a remuneração Além da indenização Para que a família Que restou Tenha a mesma dignidade Então eu concordo Que a multa Pode ter um caso pedagógico Mas eu insisto Que levar a discussão Para o valor Se é 50 100 ou 200 Parece Quanto vale a natureza Parece Financializá-la Parece levar Para ir lá Para o campo financeiro O caráter educativo De reparo Ele é muito interessante Exato Você tem que reparar O bem O mal Que você causou Ao meio ambiente E as pessoas E você te dá Um prazo Para você reparar E cobra Com etapas As pessoas Têm que implementar A despoluição Dessa área Daquela É uma coisa interessante Educativa E de valor Está bem Bem alto Eu entendo E o total apoio Ao ponto de vista Do Leandro A minha colocação Apenas com relação A manutenção Das multas E a cobrança E a aplicação Correta Desse dinheiro Em relação ao meio ambiente É que nós estamos Em um cenário agora Em que a gente vê Quase que a extinção A intenção De extinguir Toda e qualquer multa Dada pelo Ibama Os órgãos de proteção E eu acho que Esse discurso De repente Tu me desculpa Eu estou lendo Em prol de Não financiar Não fazer A financiar Da natureza Pode até A mim Dar um medo De soar Como um reforço A essa ideia De que olha Está vendo Multa realmente Não leva a nada Vamos anistiar Isso aí E vamos De uma certa maneira Aumentar A quem já era negligente A licença De continuar poluindo Não sou contra Não Acho que deve ser sim Então seria até mais radical Aplica-se a multa Mas também Todas essas outras ações Que você colocou Isso você tem que refazer E ainda mais A caixa Daqueles que não tem A consciência De cuidar Do nosso ambiente Como deveria Eu concordo Eu me refiro assim Você aplica a multa Que está na lei A multa tem que ser paga Que esse é um dos problemas Porque os entravos burocráticos Às vezes evitam Que a multa seja paga Ela é postergada Ela é aliviada Ela é julgada É retirada Nós estamos falando De pessoas que nunca tiveram Na presença de advogado Contra gigantes Que tem um corpo De advogados Qualificadíssimos Mas eu me refiro Ao seguinte Há muitas empresas Em tempos de protocolos Frágeis ambientais E não só no Brasil Que preferem pagar a multa Que seja qual o valor for Do que cuidar Do meio ambiente Então elas deixam Uma série de passivos Se for um valor Monstruoso Ela não tem mais Se a multa Mas é isso Se a multa for paga É? Já O problema é como Acho que a multa Tem que ter um processo De educação De refazer A natureza A preocupação É evitar O que vai gerar a multa É isso Como acontece Tanto lá fora E aqui Nós não vemos tanto Nós estamos Vivendo na verdade Um retrocesso ambiental É isso aí É isso que eu ia até perguntar Na realidade É um retrocesso Isso mesmo Que a gente está vivendo Leandro Acho que a discussão central É justamente essa Eu Assim Eu marcaria Na Rio Mais 20 A gênese De um retrocesso ambiental Essa é uma desconfiança minha Eu estive participando Em algumas Frentes Na Rio Mais 20 Da Cúpula dos Povos E no pavilhão dos atletas No parque dos atletas Onde teve parte também Onde foi um verdadeiro Estande Foi formado De empresas E países Apresentando Seus benefícios ambientais E eu percebi Que ali A questão ambiental Acabou meio que Economizada Meio que Transformada Definitivamente Em algo menor Em relação Ao desenvolvimento Tanto Que a bandeira central Levantada Na Rio Mais 20 Foi a economia verde Onde o desenvolvimento sustentável Palavra força Até então No campo político Econômico Ele Digamos assim Ele perde Sua capa hipócrita Deixa de ser Desenvolvimento sustentável Para ser a economia verde Que realmente É conseguir riqueza Com a natureza Simplesmente Economia verde É algo Entre Um modelo De crescimento sustentável E conseguir riqueza Protegendo a natureza Então esse modelo Ele foi Para o meu ver O marco simbólico E isso tem uma série De explicações Uma certa saturação Da questão ambiental Que aconteceu De forma mitiatizada A desconfiança Para com a política Que é global A desconfiança Para com os acordos geopolíticos Então desde 2012 Nós estamos assistindo Uma série de retrocessos ambientais Até parece Que a gente vai conseguir Viver sem a natureza É Mas protocolos ambientais Frágeis O protocolo de que o outro Depois a cor do clima de Paris Também fragilizado Então nós temos Uma série De acontecimentos Que parecem ter Logrado Ao século XXI De forma surpreendente A impressão De que Assim A proteção da natureza Se tornou subalterna Se tornou menor É E o tempo Se foi Estamos chegando Então rapidinho Nesses 40 segundos Que faltam Quais as perspectivas Ambientais Atuais no Brasil E no mundo Torcer pela Repolitização Da natureza Que possamos Nos conscientizar Cada vez mais De que esse debate É um debate Tão sério Quanto todos os outros Que nós estamos fazendo Portanto Acho que o principal legado Desse processo É mostrar Que essa questão É uma questão política É uma questão de politização Social Uma questão econômica É uma questão que extrapola A própria noção De meio ambiente É isso aí E depois disso tudo Ouvinte Pense Refleta O que você tem feito Em prol de melhorar O meio ambiente Até quarta-feira Quais são as suas atitudes Diárias E até quarta-feira Até quarta-feira A Rádio Rio de Janeiro Apresentou O programa O Planeta em Transformação